Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua Ondoeste 100,3. A partir de agora, nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Para os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Pelo seu rádio aí em 100,3, nós estamos ao vivo para mais de 200 municípios. E o nosso site em áudio e vídeo em HD, meu bem, porque nós somos multiplataforma, ondoestfm.com.br. Hoje, começando o nosso programa Mulheres, aqui vocês já conhecem, né? Esse programa maravilhoso, onde eu recebo todas as semanas uma convidada, uma mulher assim, ó, daquelas maravilhosas, donas de si, donas da sua vida e que inspiram muitas outras mulheres. E esse é o nosso objetivo nesse programa. Hoje, eu tenho aqui junto comigo a Eduarda Alice Macedo Costa, mais conhecida mundialmente como Duda Alice. Bom dia! Bom dia, pessoal! Ela é maquiadora, ela é influencer daquelas top, que tem um monte de seguidores. E hoje ela vai falar pra gente um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre maquiagem, que tá tão em alta, né, Duda? Hoje em dia, todo mundo gosta de se maquiar, todo mundo se arrisca um pouco na maquiagem. Então, hoje a gente vai conversar, saber um pouco da vida dela e também ela vai dar aquelas dicas espertas sobre maquiagem pra gente não sair mais parecendo patati-patatá, entendeu? Pra você não tirar uma foto e ter o rosto sair de uma cor e o resto do corpo sair de outra. Então, fiquem ligados. Se você gosta desse mundo da maquiagem, o nosso WhatsApp tá liberado também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, 379-9866-1003. Duda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada! Bom dia! Tô tão feliz de ter você aqui. Tô bem! Que maravilha! Muito obrigada, gente! Bom dia! Falar sobre uma coisa que eu gosto também muito e acho que todo mundo, né, maquiagem tá tão em cima hoje em dia, todo mundo quer um pouquinho, saber se maquiar um pouquinho e vamos começar perguntando de você. Você é daqui de Piuí mesmo? Sim. Você morou aqui a vida toda? A vida toda, sim. Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Olha, ultimamente eu tô gostando muito de malhar. Sério? Eu tenho um equilíbrio entre o malhar, sair com os amigos, ver série também eu adoro. E eu gravo vídeo também, nas minhas horas vagas eu gosto bastante de gravar. Pois é, ai que coisa maravilhosa. Duda, o que que maquiagem significa pra você hoje? Marisol, eu acho que é tipo, foi onde eu me encontrei. Significa tudo. Eu amo a coisa que eu amo muito fazer, tipo, eu gosto muito, muito mesmo. Sempre gostei. Depois que eu descobri que eu podia ter aquilo ali como profissão e eu levei como profissão, eu fiquei tipo, me achei, é tudo pra mim. Eu amo poder transformar as pessoas, devolver autoestima, tudo isso. Eu sou alucinada, eu amo. Você sempre gostou de maquiagem ou você descobriu assim, foi fazendo alguma coisa e falou, nossa, talvez eu tenha aptidão pra isso? Não, eu sempre gostei, desde pequenininha. Mas eu descobri mesmo que eu tinha aptidão e que eu podia trabalhar com isso com 17 anos, 10 anos atrás. E como que isso começou assim? Como foi o primeiro dia que você falou assim, vou tentar me maquiar. Você já saiu bonitinha ou teve aquelas falhas, igual eu tô te falando, de uma cor mais diferente, assim? Porque às vezes acontece, né? Acontece, normal. Não, eu... O que que aconteceu? Eu tava... Eu tinha uns 17 anos, eu tava terminando o ensino médio e aí minha mãe falou, ó, você precisa estudar, fazer alguma coisa. E eu sempre gostei muito de rede social, eu trabalhei com rede social, tipo, na época não era trabalho, não era hobby. Então eu gravava vídeo, fazia umas coisas assim. E aí um dia eu falei, gente, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Eu comecei a postar, tipo, vídeos de make e tudo. E aí até minha cliente hoje em dia me mandou, Duda, você não atende pra fora? Eu falei, por que que eu não atendo pra fora? Aí eu comecei a atender. Que maravilha, gente. E então o início da sua carreira foi assim, né? Foi. Você fazendo em você mesmo e tentando... E o pessoal perguntando e foi. E ô, Duda, o que que você... Como você enxerga que a maquiagem hoje impacta a vida das pessoas? Tem muita gente que vive hoje de maquiagem igual você, que descobriu uma nova aptidão, uma nova profissão também, né? E tem também aquela parte de você mexer com a autoestima das pessoas. Total. De a pessoa chegar lá se achando uma coisa, às vezes até... Mas, ai, nossa, mas eu não tô bem hoje. Porque mulher tem muito isso, né? Tem. A gente tem aquele dia que você acorda e você fala, não tô boa. Eu tô feia, eu tô sobrando uma banhinha aqui, não sei o quê. E aí a gente começa com aquilo. É verdade. Como que você enxerga esse seu trabalho nesse aspecto também de ajudar, da pessoa se olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou bonita. Eu acho. Eu não enxergo ela dessa forma. Depois que eu fui maquiagem com um amigo meu, que eu fui cliente dele, que eu falei, cara, as pessoas depositam uma expectativa muito grande naquilo. Porque é uma coisa que, de verdade, se transforma a autoestima. Às vezes é igual você falou, a gente não tá no dia bom. Aí a pessoa chega, ai, eu tô meio triste, meio pra baixo, não tô me sentindo bonita. Você vai lá e transforma. Aí na hora que a pessoa se vê, ela fica, tipo, devolve a autoestima. Eu acho isso incrível. Eu amo. A pessoa sai de lá com outro astral, né, Duda? Total. É verdade. É muito importante mesmo. É um trabalho assim. E fora que tem aquela parte que eu tenho certeza que isso acontece, que enquanto a pessoa tá sendo maquiada, principalmente aqueles clientes que sempre voltam, você vira meio que uma psicóloga, né? Você já sabe a vida da pessoa, a pessoa já espera a próxima maquiagem pra te contar o resto do que aconteceu da história da semana passada. Eu tá em cliente que tu conseguiu, eu fico ansiosa pra ver de novo, pra poder saber o que que aconteceu na vida. Falei, aquela noite, como é que foi? Porque às vezes você sabe muito assim, principalmente expectativa de festas, né? Sim, tudo. E como que tá a sua agenda nessas semanas agora, nesses meses, que a gente sabe aqui a gente tá no interior, viu, pessoal, pra vocês? Nós estamos falando aqui de Piuí, estamos falando pro Brasil todo, mas a gente tá aqui no interior de Minas Gerais, perto de Capitório, aqui da Serra da Canastra, a gente tá num lugar super privilegiado. E por aqui agora é época de exposição agropecuária. Todas as cidades aqui em volta tão tendo exposição. Como que tá a tua vida, Duda? Corrido, muito corrido, mas eu amo. Hoje, por exemplo, ontem eu atendi até tarde, hoje eu vou atender de novo. Na semana do expôs também, tipo... Já não tem horário mais? Ou ainda tem os horáriozinhos? Eu tenho alguns horários mais cedo, bem mais cedo. Sim. Aí tem que ficar o dia inteiro lá, igual na Egípcia, porque não pode fazer nada, né, gente? Ah, tipo, pra durar bem, a pessoa tem que ficar mais tranquilinha. Ô, Duda, e qual é a maior dificuldade que você identifica, assim, nas pessoas quando você vê? Por exemplo, delineado, que eu acho dificílimo. Meu sonho é aprender a fazer um delineado, não consigo. Eu termino de fazer uma maquiagem que não é lá grandes coisas. Aí na hora que eu vou fazer, gente, o delineado, acabou a maquiagem ali, entendeu? Porque aí fica um lado torto, o outro lado, o pezinho dele, o finalzinho não dá certo. Então, assim, o que você acha que as pessoas mais têm dificuldade? Cor de base, que eu acho que é uma coisa muito difícil. Depois você vai ensinar o pessoal aqui como que escolhe uma cor de base pra eles. Lápis, esfumado ou delineado. O que você acha que o pessoal hoje mais tem dificuldade de fazer? Eu acho que a maior dificuldade de todo mundo, que todo mundo mais erra, é escolher a cor da base. Primeiramente, tipo, eu acho que é disparado. E o delineado, que eu vejo nas minhas alunas de curso, todo mundo, a primeira coisa que fala, ai, fez igual você, meu, senhora, você também vai fazer um gatinho, tipo, olhinho puxado. E agora tá tão em alta, né, o delineado, gente. Eu queria muito aprender a fazer. Aquele que faz um aqui, outro aqui, o olho fica desse tamanho, assim, ó. Depois fica a coisa mais linda do mundo, gente. E outra coisa, você acha que as pessoas erram também muito na preparação da pele? Às vezes fala, ai, eu queria uma maquiagem que durasse horas, ou a noite inteira. Mas aí vai lá e não prepara a pele. Qual é a preparação da pele certa? Ou assim, as etapas, você tem que lavar com sabonete próprio pra pele? Sim. Pro rosto? Tem, você tem que ter um sabonete específico, não dá pra lavar com sabão, tipo, sabonete de barra, nada. Tem que ter um sabonete líquido, próprio pra sua pele. E mesmo se a sua pele for oleosa, ou coisa assim, o importante é sempre que você hidratar. A pele tem que ter hidratada, porque senão, quando você passa uma base, a base suga a água da pele e craquela. E a maioria das pessoas, ai, minha pele é oleosa, então não precisa hidratar. Oleosidade não tem nada a ver com hidratação, então precisa se hidratar super e as pessoas não hidratam. Então, por exemplo, quando eu pego um casamento que eu atendo várias pessoas, ou eu tenho um grupo de pessoas e tal pra eu atender, eu já mando no grupo uma semana antes eu começo. Gente, me ajuda, bebe água, hidrata a pele, porque assim, senão não adianta, não tem milagre. Até beber água faz parte disso? Totalmente, beber água, tipo, tem que beber água o dia inteiro, ajuda muito na pele. Não acredito. E até isso faz diferença na maquiagem, no resultado final, né? Faz, eu esses tempos pra trás, uns dois meses pra cá, eu me maquiando muito. E ai, eu cometi uns errinhos, tipo, dormir de maquiagem, porque eu ensino, mas assim, as vezes eu também falho. É, a gente, as vezes, pode falar assim, ah, vou pular uma etapa minha, vai, vou dar uma acelerada nessa maquiagem. Isso. E ai, minha pele foi ficando, tipo, muito seca e áspera, eu fazia uma maquiagem e eu ficava, gente, não é possível. E eu conto isso no meu Instagram, quando eu gravo uma maquiagem e ela craquela alguma coisa, eu gravo, gente, tá vendo? Eu usei uma coisa, tipo, super bom, produto bom, fiz tudo certo, só que eu não cuidei da minha pele, ela como que tá. E eu gosto de fazer isso pras pessoas verem, tipo assim, não existe, por mais que um produto seja caro, não existe milagre. Se você não faz o básico, porque, tipo, o bebê água passou hidratante, você pode usar a melhor básico do mundo que não vai dar certo. Então, é assim, você lava o rosto, passa um hidratante. Porque, assim, tem um pessoal que fala assim, ah, tem que passar tônico, tem que passar não sei o que, tem que passar não sei o que lá. Então, a preparação básica da maquiagem, mesmo assim, você lava o rosto, hidrata, você pode passar uma vitamina C ali e tudo. E ai, você passa, depois que você lavar, antes de hidratar, é sempre bom você passar uma água micelar ou um tônico. Porque, mesmo lavando, às vezes fica algum resíduo ou outro de alguma coisa. Sim. Entendeu? Então... Então, pessoal, anota aí, ó, um sabonete que você já esteja acostumado a usar pro rosto. Nada de sabonete pro corpo, pelo amor de Deus. Não pode. Depois, se você for passar um tônico ou uma água micelar, esse é o momento. Exato, depois de lavar. Depois de lavar. E depois você hidrate. Pega o... Geralmente, o hidratante que a gente já tem em casa, né? Isso, é. Não pro corpo, pelo amor de Deus. Tudo isso pro rosto, pessoal. Ó, vamos ouvir uma música agora. E ai, a gente volta já com a Duda falando sobre outras coisas. Ela vai dar mais dica pra vocês. Solta o som aí, produção. Programa Mulheres, hoje eu tô recebendo aqui a Eduarda Liz Macedo Costa, que ninguém sabe quem é. Todo mundo se conhece, a Duda Liz. Eu ouvi falar isso. Não, Eduarda, de verdade, acho que nem minha mãe sabe quem é Eduarda. A Duda Liz, pessoal, ela é maquiadora, ela também é influencer. E a gente tá conversando hoje sobre maquiagem, a nova paixão de toda mulherada, né, Duda? É verdade. Eu não sei se, assim, essas influencers de hoje em dia que a gente vê, por causa de ter muitas que fazem maquiagem, que a gente foi pegando esse mundo da maquiagem e trazendo pra gente, no dia a dia, né? É verdade. Hoje em dia, eu acho que antigamente, por exemplo, eu vejo, eu faço 10 anos que eu maquio. No começo, maquiagem era uma coisa mais assim, só pra evento, uma coisa assim mesmo. Agora, hoje em dia, eu tenho cliente que tipo assim, ah, eu vou jantar com meu marido. Eu quero ir bonita, aí daí vai lá, eu quero me arrumar mais. E aí, vai, maquia, tipo, eu mesmo. Antigamente, eu maquiava só pra ir em festa, alguma coisa, isso foi evento. Hoje em dia, se eu for, igual, pra eu vir aqui, qualquer lugar, eu já passo alguma coisinha. Eu ia te perguntar isso, ia falar assim, casa de ferreiro, espeto, é de pau? Era. Agora eu vou me dar isso. Porque, geralmente, a gente é assim, né? Quando você é profissional em uma área ou tem alguém profissional na sua casa, às vezes, você não usa tanto como você poderia, né? A minha mãe sempre reclama, ela fala, não adianta nada, eu tenho uma maquiadora em casa. Mas tem que lembrar de marcar horário, porque, de verdade, é igual evento. Às vezes, quando tem premiação, alguma coisa assim na cidade, eu vou, eu faço a minha agenda inteira, e na hora que eu olho, eu não tenho mais horário pra eu arrumar eu mesma, pra eu receber o prêmio. A minha mãe também, eu não tenho horário pra ela, eu falo, gente, é trágico. Ô, Duda, e você, assim, às vezes você encontra as pessoas na rua, principalmente amigas, assim, mais íntimas. Você dá uma analisada na maquiagem, mesmo sem querer? É involuntário. Às vezes você tem vontade de falar assim, vamos tirar tudo e fazer de novo, amiga, porque essa não tá muito legal. Não, e é muito engraçado, porque, de verdade, é involuntário. Eu tô olhando a pessoa, assim, a primeira coisa que eu olho é a maquiagem, e já teve caso, tipo, de eu encontrar com pessoas em festas, e eu fico assim, ó. Em choque. Fico estada no olho da pessoa e olhando totalmente pra uma pessoa, analisando a maquiagem. Imagina, um delinado torto. É sem querer, eu fico olhando, eu fico, nossa. Mas é aquela coisa, a gente sempre olha no que você identifica primeiro, né? É verdade. E é muito engraçado. Eu tinha certeza que você ia falar isso, que você ia falar, não, eu analiso, porque não tem como. É verdade. O Dudu, o que não se deve fazer, jamais, em hipótese alguma, na maquiagem? O que você não deve exagerar, assim, que dá aquele primeiro aspecto de ser muito ruim mesmo, a maquiagem? Eu acho, eu ia, eu vou, maquiagem hoje em dia é uma coisa que não tem muita regra. Por ser arte, é uma coisa, tipo assim, se você segurar aquele look, você pode usar o que você quiser. Então, não tem muita regra de combinação de cores, de batom escuro, com olho escuro. Não existe isso mais, que hoje todo mundo, até você vê, né? A gente cola pedra na cara hoje em dia, tudo já é bem evoluído. É, porque antigamente a gente tinha isso, né? Era assim, por exemplo, se você usar uma roupa azul, você não faz uma maquiagem toda azul, né? É, tinha umas coisas. E assim, se você usasse muito maquiagem no olho, usava um batom mais nude na boca. Agora, então, tá liberado. Tá liberado. Eu acho que o único erro que eu realmente não gosto em maquiagem, que eu acho muito pesado é quando uma pessoa faz uma pele muito carregada, tipo, com várias camadas de base, de corretivo, e daí na hora que você vê, tipo, marca bem o contorno aqui, assim, com iluminador muito marcado, uma coisa que eu não gosto. Mas é uma coisa, igual eu falei, de gosto. Tem gente que já ama aquilo ali, eu, pra mim, eu não gosto. Ô, Duda, tem diferença de maquiagem, por exemplo, se você for tirar foto de estúdio, maquiagem social, tem, assim, uma coisa que você tem que carregar um pouquinho mais por causa de luz, porque a gente sabe que a luz é muito importante em maquiagem, né? As pessoas talvez nem saibam disso. O que é o iluminador, por exemplo? É onde você quer colocar luz, né? Luz, exato. O contorno é onde você quer colocar sombra. E explica pro pessoal qual é a diferença quando tem luz em um lugar no seu rosto e quando tem sombra. Quando tem luz, você vai chamar atenção pra aqueles pontos. Então, se a gente geralmente passa o iluminador nas partes mais altas, que ressaltam do rosto. E o contorno nas partes mais sombrias. O seu próprio rosto, se você colocar uma luz, assim, de cima, você já vai ver onde ele cria iluminação e onde ele cria sombra. Isso é super interessante. Então, o lugar que você ilumina é justamente aquele que ressalta. E o lugar onde você contorna é onde já tem as próprias sombras do rosto. Mostra pro pessoal aí no vídeo onde que se passa. Porque o que eu sei de contorno, vê se tá errado, de iluminador. Geralmente é aqui no nariz, pra você fazer um... Parecer que teu nariz é um pouquinho mais fino. É um pouquinho mais fino. Aqui, um pouquinho, perto. Aqui, né? Aqui em cima, isso. E aqui, assim. Isso, faz tipo um Czinho do arco da sobrancelha, eu brinco. Eu sempre, quando eu dou curso, eu ensino que, tipo, no arco da sobrancelha, você faz um Czinho. Ah, e são essas as partes que geralmente que vai... Não, aí você pode aplicar aqui em cima da boca um pouquinho, pra deixar um bocão assim no queixo. E até aqui, no comecinho, eu fico brincando que aqui é um sol que você faz nascer. Você colocar aqui entre as sobrancelhas também dá um destaque legal. Aí, ó, tá vendo? Eu tô precisando aprender a passar. E o contorno, geralmente, a sombra é aqui na bochecha, onde você quer diminuir. A gente sempre olha, todo o rosto é diferente um do outro, né? Isso, mas o nosso próprio rosto já tem uma marcação. É sempre embaixo desse osso maior, né? Aqui e aqui no osso do... Eu esqueci como é que chama isso. A mandíbula. Mandíbula, isso. No osso da mandíbula e do maxilar. Na testa, em volta do nariz, em vários... Hoje em dia é muito sem regra pra maquiagem. Então, tipo assim, eu já vi contorno de todos os tipos. É legal. Mas o básico é isso. Tem alguma coisa, assim, por exemplo, alguns tipos de pele fica melhor com blush rosado e outros com aquele blush que parece que você saiu da praia? Pêssego, rosa, tem. Ou todo mundo pode usar a cor do blush que vem entender? Na verdade, tem. É, tem, tipo assim... Por exemplo, se você é muito branquinha, mas eu aconselhava que você use um blushzinho mais rosinha, pro rosinha. Porque a nossa própria pele já tem um subtom. Aham. Então já puxa pra alguma coisa. Agora, se você começa a ser um pouquinho mais bronzeada, tipo a gente assim, a gente já pode investir num pêssego. Sim. Se você é mais de moreno pra pele negra, aí você já investe mais pro vinho. Sim. Entendeu? Então sempre adapta. Uma pergunta que nem tá aqui nas nossas perguntas, mas eu quero te... Eu acabei de lembrar isso e eu acho que tem muita gente que tá escutando a gente aqui que vai querer saber. Tô eu, por exemplo, saindo pra um passeio de lancha um dia e eu quero ir maquiada. Quero fazer uma maquiagenzinha, tipo praia, sabe? Assim, porque a gente muda a cor do rosto, né? Você vai mudando, você vai tomando sol, a cor muda um pouquinho. É verdade. E aí eu sempre fico assim e falo, por exemplo, quando eu vou pra praia, aí eu falo, gente, a base que eu trouxe não dá mais pra usar, né? Eu quero até contar uma história super engraçada sobre isso. Entendeu? E assim, aí às vezes você passa, fica muito branco o rosto aqui e você já tá queimada. Às vezes a maquiagem derrete porque é um lugar muito quente, muito úmido. Então como que a gente deve fazer maquiagem pra esses dias quando você vai passar um dia na piscina ou um dia andando de lancha, por exemplo, ou até na praia quando a gente vai viajar? Então, hoje em dia existe, eu até usava muito, até pra noite mesmo eu usava, porque eu vinciei em protetor com cor. Sei. Então eu acho que o ideal não é você passar uma base, porque já vai ressecar a sua pele, vai ficar exposto ao sol. Então o ideal é você passar um protetor com cor, você pode vir com pó se você gosta da sua pele mais sequinha, com um blushzinho por cima, você pode fazer até aquele blush queimadinho de pele, de praia, assim, que você coloca... Aí eu acho lindo. Eu também amo. E aí vai, você pode usar uma sobrancelha penteadinha, com uma coisa mais, tipo, fresh, pra dar a impressão que você tá maquiada, mas não tá maquiada, entendeu? E se você quiser, você pode até fazer um delineado colorido, que tá super usando. Sei. Fica super legal também o rímel, eu acho que é uma maquiagem de praia, um gloss. Um gloss que fica meio, né? Sabe o que eu acho linda? Aquelas maquiagens que parece que a gente tá molhada. Eu amo também. Gente, eu não sei como faz aquilo, a técnica dele, mas aqui, até aqui, assim, ó, fica lindo, parece que você tá saindo da água, assim, e tá maravilhosa, e na verdade, maquiagem. Mas eu amo também, também. Deixa eu só contar dessa história que você falou de tomar sol e queimar. Tava eu na Semana Santa, né, fui pro... a gente tava em Escarpas, e aí eu fui pra lá e fiquei três dias tomando sol, que eu cheguei um pouco antes, e aí eu fiquei super bronzeada e tudo. E aí chegou no dia de um show, eu peguei e fui pra esse show, e eu tinha atendido, eu tava maquiando lá também, trabalhando. Eu atendi todo mundo, eu comecei a me arrumar meia-noite. E aí eu passei a minha base, que eu já sei o meu tom, passei a base e tudo, e eu maquiei sem espelho, tipo, eu maquiei num espelhinho pequenininho só pra ver o olho. Eu tenho muito disso, porque a energia não dá tempo, mas eu acredito que dá. Ok, na hora que eu desço, que eu olhei minha cara, minha cara tava branca e o meu corpo bronzeado. Eu gravei um story, eu falei, gente, não tenho tempo de eu tirar, eu vou assim mesmo. E daí eu peguei um bronze, tentei dar uma bronzeada no rosto, mas foi super engraçado, acontece. Pois é, então essa maquiagem de dia, assim, ela fica diferente mesmo. Então vai no protetor, viu, pessoal? Aproveita e vai no protetor. Como que você faz pra se manter atualizada na maquiagem? Porque a gente sabe que muda muito. Antigamente, a gente tava falando agora há pouco no intervalo, a gente usava aquela maquiagem bem marcada com uma cor só. Depois veio o esfumado, depois veio aquele, não sei o que, cut, como que chama? Cut crease. Cut crease, que é maravilhoso. Nunca aprendi a fazer, mas é maravilhoso. E hoje em dia já tá mais leve em tudo e o pessoal tá mais investindo no delineado, né? Como que você se mantém, assim, atualizada? E como que a gente pode saber onde são, que a gente acha as próximas tendências de maquiagem? Maquiagem é uma coisa, tipo, super engraçada, porque todo dia cria um produto novo ou uma tendência nova. Então, assim, se você for realmente se atualizar, todo dia tem alguma coisa nova aparecendo por aí. Hoje em dia as pessoas que mais ditam o que vai ser tendência ou não em maquiagem são as próprias blogueiras, que criam técnicas. Até o cut que você falou foi criado por uma blogueira. Então, tipo assim, todo dia aparece alguma coisa. E o que viraliza na internet, geralmente, é o que vai estourar e explodir por aí. Mas se você quer saber mesmo, olhar e falar assim, ah, você não tem tempo pra ficar acompanhando tudo de internet. Geralmente os sites das revistas, tipo Vogue, uma coisa assim, já é uma coisa que já manda sempre a glamour. Sempre manda as tendências de make, já falam tudo. Eles fazem a própria pesquisa e já falam o que vai aparecer. Entendi. É igual hoje em dia tá usando, igual você falou, muito maquiagem, muito natural, parecendo que você não tá maquiada. Sardas, uma coisa bem levinho. Não tá igual antes, que a gente carregava mais. Sobrancelha marcada, aquela coisa, olhão preto. Hoje em dia tá tudo mais suave. Hoje em dia é mais um fingindo que não tá, né? É, é uma make bonita. É, a gente tá, mas finge que não. Finge que não, exato. Mas é super legal. Vamos escutar uma música? Vamos. Então vamos. Pessoal, chegou a hora da nossa parte musical de novo no programa. A gente volta já pro programa Mulheres, agora no nosso último bloco já. Passa tão rápido, né? Super rápido. E hoje eu tô recebendo aqui Eduarda Liz Macedo Costa, mais conhecida como Duda Liz. Ela é maquiadora e também influencer aqui da cidade, né, Duda? Faz muito sucesso com as maquiagens dela. Ela faz várias maquiagens artísticas, gente. Quase não deu tempo da gente falar aqui, né, Duda? Mas ela tem umas maquiagens no Instagram dela que parece que ela tá derretendo, assim. Você fala, dá vontade de pôr um baldinho, assim, e falar, meu Deus. Tem aquela do teu WhatsApp que é incrível, que você não sabe se ela tá de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo. Tem vários olhos, boca, tudo. É uma loucura, né, Duda? Eu amo. Eu gosto muito. Como você descobriu essa sua aptidão pra maquiagem artística? Porque ela é um pouco mais difícil, né? Sim, na pandemia. Na verdade, eu sempre gostei muito, só que não tinha muito tempo. E aí, quando tinha festa fantasia, eu sempre maquiava pra isso. E aí, na pandemia, acabou que eu tinha que ficar trancada em casa, né, e todo mundo ficou, quando começou. E eu falei, gente, será que eu vou esquecer como é que se maquia que eu vou ter que ficar trancada em casa? Eu roubei um desespero. E aí, eu comecei a gravar maquiagem artística. Só que eu sempre gostei de maquiagem, tipo assim, que me desafiava mesmo. Então, eu sempre peguei aquelas... Mais difíceis. Exato, e que eu achava mais incrível. Eu criava... Tem uma moça, uma maquiadora que mora em Hollywood, ela trabalha nos cinemas lá, ela faz esses makes... O Instagram dela é minglis. E ela faz... Ela é surreal. Eu falei, gente, se algum dia for assim, eu tô feita. Que maravilha. Eu amo. Eu adoro assistir reality de maquiagem. Sabe aqueles... Tem uns que o pessoal faz, que trabalha com cinema, que aí eles... Tipo, a pessoa é um artista completo. Eles esculpem rosto, esculpem as coisas. Aí usam aquele... O negocinho que joga, assim, ó. Airbrush. É demais aquilo. É muito bom. Ô, Duda, vamos falar pras pessoas que talvez tenham, assim, que estão escutando a gente, que gostam também de maquiagem e que talvez queiram entrar por esse caminho aí, né? No seu caso, você é autodidata. Sim. Mas a gente sempre fala pras pessoas fazerem um curso, né? Pra começar fazendo um curso e tal. Maquiadora, pra você iniciar um trabalho, é uma profissão que você precisa ter... colocar, assim, uma... Você tem que ter um capital alto pra você comprar várias cores de maquiagem, várias cores de base e tal, ou você consegue ir ali mexendo em uma outra, misturando e vai dando certo? Não, você consegue adaptar bem. Eu falo que antes de fazer um curso de maquiagem, pra você não chegar lá totalmente despreparado, compra alguma coisa, tipo, mais baratinha e treina. Treina bastante até você ver o seu limite ali. O que você consegue aprender sozinha? Porque hoje em dia tem muito tutorial na internet, tem tudo. Então, se você chegar sabendo um básico já de maquiagem pra fazer um curso, seu rendimento vai ser muito maior, no caso, entendeu? Você não vai chegar totalmente despreparado. E pra isso de quando você vai iniciar sua carreira, o kit que você vai comprar, hoje em dia, tipo assim, eu fico brincando que eu faço muito misturinha. As minhas clientes quase morrem, porque elas... Duda, qual batom que você me passa? Eu falei, então, a gente misturou uns três diferentes. Qual base? Ah, misturamos umas duas. Eu amo fazer misturinha. E quando você vai começar, você pode fazer muito isso. Você tendo ali uns quatro tons de base, você consegue chegar em basicamente todos os tons. Você tendo um corretivo colorido pra você ajustar o subtom, um pó. Então, você consegue montar um kit mais resumido, assim, legal. Pra começar, né? Pra começar, é. Porque depois você vai querer comprar tudo que você vê pela frente, porque é um negócio eficiente. Ó, Duda, produto bom é produto caro? Não, nunca foi, não. Você pode passar uma dica aí de umas marcas pro pessoal? Sim. Por exemplo, uma base baratinha que funciona de verdade. Eu tô usando até, eu ganhei uma esses dias, acho que ela custa uns 15 reais da Miss Larry. Eu fiquei apaixonada na base. Eu falei, gente, o que que é isso? A base é surreal. É maravilhosa e custa 15 reais. Miss Larry, então. Miss Larry, Miss Larry. Não sei como fala. Então, anota aí, hein, pessoal. Uma base baratinha. E um pó. Eu amo o pó da Playboy e o da Isis Resende. E são baratinhos. São baratinhos também. É, dando dica de baratinhos, isso. Então, ó, Playboy e Isis Resende. Isso. São maravilhosos. Vamos pensar agora num rímel. Rímel. Da Ruby Rose, maravilhoso. Ai, Ruby Rose, é muito boa. Eu gosto. A base deles também costumava ser bem boa, a mate. Hoje em dia lançaram, acho que eles têm mais ou menos uns 5 tipos de base diferentes, né? Eles lançaram vários padrões de base. Uma mate, uma natural, uma líquida, tudo. É, tudo. E um blush pro pessoal. Blush? Max Love. É o que eu tô usando hoje. É, lindinha. Tá vendo, pessoal? Maquiagem. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu queria, eu precisava comprar um batom, mas tem que ser de tal marca importada e tal. Na verdade, é a técnica que você usa mais do que o produto, né? É, totalmente. Obviamente que tem alguns produtos que não atendem ao que você tá precisando, né? Não precisa, mas hoje em dia, por exemplo, tem vários produtos que você compra. O produto que ele deixa a sua maquiagem à prova d'água, à prova de borrão, à prova de tudo. Então, assim, tem. Então, você consegue fazer uma coisa assim, você pode montar um kit mais baratinho e tudo e comprar um produto desse que a sua maquiagem fica impecável também. É mais técnica mesmo, uma coisa assim. E cuidar da pele, igual eu falei. Porque não adianta você passar uma base de 500 reais na cara se você não cuida da sua pele. Agora, conta pro pessoal aquela dica de ouro que eu falei pra eles no começo do programa. Como que a gente consegue achar o tom da base pra não dar aquele probleminha de ficar parecendo que você virou um fantasma de uma hora pra outra? Sim, eu vou explicar ali olhando pra câmera e vou falando pro pessoal que tá ouvindo pelo rádio. Gente, primeira coisa, se você até está no meio do rosto, o seu meio do rosto com o seu colo e o resto do rosto são cores diferentes. Então, sempre aqui, ó, nesse ossinho da mandíbula, sempre. E aí, você vai ter que achar um tom que se iguala com o seu pescoço, porque geralmente no rosto a gente usa protetor. Então, o nosso rosto tem tendência a ser mais clarinho. Se eu passar uma base da cor do meu rosto, eu vou ficar com o rosto branco. Então, você sempre procura uma base mais puxada pro tom do seu pescoço. Entendi. Entendeu? Equilibra ali assim. Porque antigamente, a gente sabia, o pessoal falava que era bom testar aqui, ó. Mas, gente, aqui é muito branco. Não tem como. Aqui ninguém pega sol, então, assim, você sempre vai ficar muito branca. Então, é aqui. Aqui, sempre nesse ossinho. Aqui, assim, ó. Isso. Tentar igualar as duas coisas. Exato. Você puxa, você vê uma cortica bem similar ao seu rosto. Porque a base, na verdade, ela não tinha que aparecer, né? Só dá uma cobertura. Mas, como hoje em dia tem muita cobertura, então aparece. Mas, é só puxar aqui e procurar por aqui. E, assim, ó. Pra finalizar, eu quero uma dica pro pessoal daquelas blogueiras que você tava falando, de que a gente pode seguir pra saber das maquiagens. Porque eu tava falando aqui pra ela, pessoal, que eu seguia muitas pessoas. E aí, esse pessoal começa a lançar alguns produtos da marca deles. Eles, obviamente, são certíssimos. E aí, ficam só batendo em cima daquilo pra divulgar o produto deles. E aí, perde um pouco aquele foco de ensinar a fazer uma maquiagem. Ou, assim, dar um truque, né? O que acontece? Às vezes, você vai passar um rímel, por exemplo. Ai, meu rímel tá duro e eu não posso comprar outro. Você tem que ter alguma coisa pra fazer na hora, entendeu? É verdade. Sim. E aí, então, passa, assim, uns três ou quatro nomes pra quem ficar interessado. E quem quiser saber de uma blogueira de maquiagem e tudo mais. Ó, eu vou passar a Camila Franco, que ela é de Brasília, é até uma amiga minha. Ela é maravilhosa, ela grava o conteúdo dela, é super legal. Tem a Renata Santi. A Renata Santi, ela começou nas artísticas também. Hoje em dia, ela grava de tudo. Ela é super viral. E ela ainda grava esse tipo de conteúdo ensinando, fazendo tudo. Ela sempre posta os tutoriais completos. Não é só aquela coisa já pronta. E, deixa eu pensar, a Théolin. Théolin. Ela é uma ruivinha. Ela pega os vídeos, tipo, da gringa, de tudo. E tenta testar tudo aquilo que o pessoal fala na internet. Eu acho super legal o conteúdo dela também. Dá certo aquela técnica que o pessoal fala de você colocar um durex aqui, assim, ó. Pra fazer um delineado. Então, o que que acontece? Eu já tentei. Pra você colocar um durex, fica muito sem parâmetro. Porque daí você coloca o durex e faz. Só que assim, você tem que saber colocar o durex igual de um lado pro outro. Porque eu acho o rosto difícil. O rosto não é igual, né? Um lado nunca é igual o outro. Exato. Eu acho super difícil. Eu até testei uma técnica esses dias que eu achei interessante. Que pra ficar igual, você pegava, puxava daqui, passava o durex embaixo do nariz e saia do outro lado. Fazia um V, assim. Isso. Porque daí ficava no lugar certinho dos pontos do rosto. Porque você colar o durex solto, aí já complica um pouco. Entendi. Mas delineado é mais paciência. Você pegar pra treinar ali e firmar a mão, você consegue. É treino. Tudo é treino. É, pessoal. Então, olha, eu vou falar pra vocês. Milagre não rolou. É tudo treino. Vai ter que ser treino mesmo. Duda, eu quero te agradecer muito por você ter vindo. Foi uma delícia passar o sábado aqui de manhã com você. Eu tenho certeza que muita gente aí vai querer saber de maquiagem. Aproveita, fala o seu Instagram pra galera que quiser ver o seu trabalho. E passa teu telefone também. Vai que por um milagre ela arruma um horário pra você do outro lado. Bora lá, o meu Instagram é dudaliz, dudaliz com s, o Liz no final. E o meu telefone é 37999599181. Eu tô pensando em dois telefones, aí eu tenho que raciocinar. Eu também, em todo lugar que me perguntam eu falo da rádio. Porque é o que eu falo todo dia, bastante vezes. Então, eu fico pensando no meu. Muito obrigada por você ter vindo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do outro lado. Agora a gente fica com mais um pouquinho de música. que eu volto já pra me despedir de vocês. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.